Olá, aqui é a Fernanda da Toyoville e hoje eu vim falar para você cliente de mais uma novidade da Toyota para o agendamento de seu veículo aqui conosco na Toyoville. O box de revisão express. São dois técnicos trabalhando em seu veículo simultaneamente para maior comodidade e menos tempo de espera. Seu Toyota revisado, alinhado, balanceado e lavado em apenas uma hora e meia. Essa novidade veio para trazer conforto e agilidade para os nossos clientes. Além disso, você pode assistir confortavelmente a execução do serviço de seu veículo em nossa sala de espera. Agende agora sua revisão conosco nos telefones abaixo ou pelo Web Agenda. Para você que ainda não conhece, o Web Agenda é um modo fácil, prático e rápido de agendar os serviços de seu Toyota conosco na Toyoville. Você pode realizar o agendamento utilizando seu smartphone. Acesse o link abaixo, cadastre-se e conclua o agendamento. Revisão expressa e o Web Agenda, muito mais comodidade para você. Transcrição e Legendas Pedro Negri